Queria deixar registrado aqui o meu repúdio ao feriado prolongado quando a gente tem algum compromisso marcado. Eu tô velho. Marquem apenas cafezinhos com bolacha. Hello, hola e olá, pessoal! Tá começando mais um Drops PDC recheado com notícias da UFRN e dos seus centros acadêmicos. O IMD abriu um processo seletivo para a seleção de um analista de dados na função de pesquisador convidado do Projeto Inside, que é um projeto desenvolvido para auxiliar o Ministério Público no combate à corrupção, o tráfico de drogas e na fiscalização de políticas públicas generalistas. Para se inscrever, até o dia 26 de abril, basta conferir o edital número 002-2022 através do site imd.ufrn.br no menu Editais. Pensando na deterioração da saúde mental global e levando em consideração o trabalho, pesquisadores do DAS e da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN resolveram fazer um estudo que monitora transtornos mentais em servidores. Se há interesse da sua parte, servidor, basta conferir o portal ufrn.br, que lá tem uma matéria e o formulário para inscrição. Quarto, eu volto em clima de mais um feriado. Dá-lhe tiradentes! Até lá! Beijinhos! Tchau!